Agora vamos para a escala de Si bemol maior que vai começar com a nota Si bemol Olha que interessante, aqui nós vamos começar com o dedo 2, a nota Si bemol O porquê? Lembra da regra do 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4? Essa regra vai se aplicar a partir da segunda nota da escala, que é a nota Dó Por isso eu tenho que mudar os dedos 2 no Si bemol Então a gente vê muita gente tocando, e tocando bem até Mas às vezes com o dedo de liado errado Porque não se atentou, não teve uma formação, uma orientação legal E às vezes está fazendo mais esforço do que precisa Então 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1 E fecha no 2 Então Si bemol vai começar com o dedo 2 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2 Se o rei me faz soz assim Se o rei me faz soz assim Si, 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 Si diferente também, vai começar com o dedo 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, para terminar com o dedo 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, em algum momento a escala vai usar essa regra, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ou 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ok? É só você repetir bastante, praticar bastante e você vai começar a interiorizar isso, ok? Então vamos lá! Essa, pelo fato de ter mudança de dedilhado aqui, né? Então é melhor você estudar bastante, vamos separados, falando o nome das notas, né? Usando, observando se o dedilhado está correto, para você não acostumar uma hora a fazer de um jeito, na outra a fazer de outro jeito, né? E dá muita dúvida disso, então... Então vamos lá! 1 Tera Marcha 2 Tera Marcha 3 Dera Marcha Se lá sofra me rendece. Se lá sofra me rendece. Se lá sofra me rendece. Junta das duas mãos. Se lá sofra me rendece. Tá aí a matéria da página 34 da apostila, né? De piano e teclado Agora é com você Estude devagar Falando o nome das notas Ok? E depois, aos pouquinhos, mãos separadas Depois você junta as mãos, ok? Até a próxima Grande abraço, hein?